Cegos e ambliopes já podem começar a aceder a obras literárias em formato de áudio. Os primeiros discos foram gravados por uma editora nacional com o objetivo de levar estas obras a quem não pode usar a vista para deliciar da beleza do mundo literário. Nós estamos a lançar o audiolivro. Por quê? Para incluir uma fasquia de mercado que normalmente fica excluída, que são os cegos e ambliopes. Então, como podem ver, o nosso audiolivro está transcrito também em braille. Então, o mesmo livro, desculpe que está aqui, acessível, impresso à tinta, nós temos narrado com a capa em braille, para chegar aos cegos. Para os cegos e amantes da literatura, a produção de obras em braille vai constituir um ganho não só para as pessoas com deficiência visual, como também para a sociedade. Para nós representa um grande ganho, porque é mais um instrumento, é mais um material que vem a nós que também vai reforçar a nossa informação, vai reforçar o nosso acesso às literacias, o que não acontecia a outra hora. Uma questão de revolução que é precisa. Primeiro porque nós temos carência desse tipo de ideias que é no nosso país. Aliás, uma e outra pessoas já trouxeram livros em áudio, mas não é uma coisa que tem se investido muito. Eu acho que é preciso que esta e várias outras editoras pensem e continuem pensando nessa ideia de trazer esses conteúdos de multiforma, digo, desde a gráfica até a áudio e o visual. De acordo com Sandra Tamelli, da editora 39.0, responsável pela tradução de audiolivros com a capa em braille, o objetivo é produzir obras literárias em braille, mas os custos não encorajam, porém, ela promete não desistir. Olha, são muitas horas de trabalho, porque às vezes é complicado conseguir que as pessoas tenham a mesma paixão que eu tenho pela causa. E então isto tem implicações, primeiro financeiras, porque estamos a falar de autofinanciamento, porque não houve sensibilidade e talvez não houvesse também algum empenho meu de bater mais portas, porque estou a fazer tudo. Além do livro em braille, a editora publicou a antologia poética do jovem surdo britânico Raymond Antrobus.